Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Mas antes de estarmos meditando na palavra desta noite, eu convido a você juntamente com sua família e amigos que não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Clique em todos e deixe o seu joinha para fortalecer o canal. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração e crer que palavra mais oração o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra desta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 21 versículo 18. A figueira seca e de manhã voltando para a cidade teve e fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente e os discípulos vendo isto, maravilharam-se dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus porém respondendo disse-lhe, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidastes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedir diz na oração, crendo recebereis. Esta passagem bíblica traz a nós um grande, grande conhecimento e sabedoria da parte de Deus para a nossa vida. Primeiro, a palavra está falando a respeito da figueira. Jesus estava voltando à cidade, juntamente com seus discípulos e a Bíblia diz que ele teve fome e ele avistou de longe uma figueira que estava perto do caminho. Ele dirigiu-se a ela e não achou nela, senão folhas. É importante a gente lembrar que naquela época, toda figueira que tinha folhas, automaticamente ela tinha frutos. Mas naquela época não era o tempo da figueira produzir os seus frutos, mas ela tinha folhas. E Jesus se dirigiu a ela e ao se aproximar, percebeu que não tinha nenhum fruto nela, a não ser as folhas. Por isso ele disse, nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente. Queridos, se a figueira tinha folhas, ela deveria ter frutos, mesmo que não era tempo de produzir, mas se tem folhas tem que ter frutos. O que nós entendemos com isso? Nós vivemos em um mundo acoplado de muitas pessoas que dizem ser o que não são. Parece que são, mas não é. Muitos, muitos querem que Deus os abençoe, que Deus lhes dê a vitória, que Deus abre as portas, que Deus faça milagre. Se dizem ser filhos de Deus, servos de Deus, mas não querem obedecer e servir a Deus realmente em espírito e em verdade. O Senhor estava dizendo, estava provando na prática, que nós temos que fazer valer o chamado a qual Deus a nós depositou. Se somos servos de Deus, filhos de Deus, temos que obedecer a sua palavra, seguir nos seus conselhos, nos seus caminhos. Ele disse também aos discípulos, em verdade, vos digo, que se tiver desfé e não duvidardes, ou seja, a fé, ela não pode ser com dúvida. Você não pode desacreditar do que Deus tem e pode fazer na sua vida. Você não pode ter dúvidas, não pode ter será com as coisas de Deus e nem talvez. Você tem que confiar e acreditar que Deus pode, sim, vai mudar esta situação que você está enfrentando. Você tem que confiar, sim, que Deus vai acalmar essa tempestade que se levantou sobre a sua vida. Você tem que crer e acreditar, sim, que Deus tem e pode curar você desta enfermidade, deste mal que tem te cercado diariamente. Deposite a tua fé em Deus. Faça valer o teu chamado. Tenha fé na prática e não só em teoria. E a Bíblia fala no versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Eu lhe convido agora a orar juntamente conosco. Porque a palavra está dizendo, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Lembre-se que temos que ter fé e temos que obedecer a Deus e a sua palavra. Vamos orar agora. Momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti e apresento esses pedidos de oração agora. Essas famílias, essas vidas que estão clamando, estão pedindo, estão buscando. Só corre meu Deus com teu poder, corta os laços do inimigo meu Deus, abate todo o mal. Eu repreendo toda a enfermidade, eu repreendo agora todo o mal que foi lançado contra estas vidas. Em o nome do Deus da Bíblia, nós abençoamos esta casa, nós abençoamos este casal, nós abençoamos estas vidas. Com teu poder e com a tua graça, meu Deus e meu Pai, derrama do teu poder sobre os teus filhos. Traz meu Deus a graça, a força, a disposição para te servir, para te buscar. Meu Deus acalma esta tempestade que tem se levantado. Senhor este gigante que tem se levantado contra esta família. Eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. E profetizo vida, e ministro vida, e vida com abundância. E os teus filhos e as tuas filhas, venham vivenciar dias de vitória, dias de bênção, dias de provisão. É o que nós declaramos, ó Pai, nesta noite. E profetizamos a tua bênção, o teu agir, a tua provisão, sobre a vida de cada um. É o que nós declaramos, e profetizamos. Receba a tua bênção, toma posse do teu milagre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória.